Está na altura da vingança, eu espero que corra melhor, porque a ideia é só ter calma, nem que bloqueamos alguns dos especiais e ir com o Terrax e tentar quebrar a armadura, simplesmente, quebrar a armadura, nem é ter quebras de armadura, é apenas remover a armadura, nem é derrubar ela, apenas, era assim. Oh, não começa bem. Oh, não começa bem. Não começa bem. What the heck? O que é que foi isto? Vingança da Omega. Começou muito a ver. Temos o Argus. Temos o Argus. Mas o Argus está a Rancum, portanto, não acredito que vai sobreviver muito bem. Não acredito mesmo. Mas, pelo menos, eu tenho quebras de armadura, independentemente do especial. Vamos com o especial da mesma! Vou fazer assim. Era para ser o primeiro especial, mas olha. Não queria que eu usasse o primeiro, mas... Está complicado. Está complicado. Não usou a armadura. Não usou a armadura, agora não usou. Agora temos o incinerar. Vamos usar apenas o de ser especial. E vamos saltar. Agora temos isto de incinerar em nós. Pronto, agora já não tem uma dubitações. Pronto. Pronto. Let's go. Vamos ver se conseguimos assim. O Goião ainda está em uma dubitações, portanto... E eu acho que arranco o 1, mas... O que provavelmente vai morrer é de dano no buquê ou de algum outro erro. É... Meu. É para comer umas palavras também. Não, não queres usar o especial. Não queres usar o especial. Olha... É a vida. Vamos com aquele golpe. Mordei é um bocadinho de cura, mas mesmo assim. Pronto. Olha... Mas viram a diferença que foi usar o Arx? Viram o que foi? Porque no caso do Arx nem precisamos estar a preocupar-nos muito de ter, por exemplo, as 5 armaduras nela. Nem derrubar ela. Porque é só a distância. Pois, de calça, o seu especial nem precisamos nos preocupar com a distância, por exemplo. Precisamos que comemos mais devagar até conseguimos estar mais perto dela. E dar o dano no início. Será que compensa? Será que compensa defender o especial? Para conseguir a cobertura de Yaui para nos regenerarmos? Não sei. Mas não sei. Ok. Vamos lá. Bora lá ver. Mandamos outra vez o skip. Temos de esperar um bocadinho. Ok. Imunidade. Aparece. Agora as cabas de armaduras já estão a fazer efeito. Já posso atacar a Yaui. Mais calma. Ou então não. Ou então não. Fomos demasiado ansiosos. Igual temos 4% de vida. Temos 4%. Fui demasiado ansioso. Tentei atacar demasiado cedo antes de deixar que as armaduras descessem. Mas lá está. Acho que o Visão Arx é capaz de ser dos melhores. O Terax também. São campeões com quebras de armadura sem derrubar o oponente. Porque podemos usar uma Medusa. Sim. Quebramos a armadura e tudo isso. Mas como ela depois é derrubada. Perde as quebras de armadura. E vai ganhar armaduras novamente. No caso do Terax. Depende do especial um bocadinho. Portanto não sei se será mesmo assim o melhor. Mas pelo menos está a quebrar nesse momento. Especialmente aqui. Está duplicado. Começa logo assim. Quebrar a armadura. Nesse sentido é bom. Mas depois acaba o modo. Só pelo menos assim terminamos a luta. Acaba o modo. E já não tem como colocar mais quebras de armadura. Mas. Se conseguir usar depois um especial. Nem que seja por exemplo outro ser também. Como eu fiz com o Arx. Mas com o Arx tem a vantagem. Do ganho de poder. Esta também já foi melhor. Esta já é como usar. Ou como enfrentar. A Centinela Omega. Outra foi mesmo como não enfrentar. Portanto. Deu para pelo menos perceber. E agora sim podíamos ir para a Capitã Britânia. Agora temos a senhora Betsy Braddock. Que a ideia é mesmo a parte de purificar. E eu só trouxe campeões de habilidade por causa do nó. Mas trouxe um campeão. Que eu quero testar. Só porque. Lá está. Ao mesmo cycle. Porquê? Porque eu tenho a Cubardia. Usando a Cubardia não vamos ter a Utilidade. Utilidade. Não vamos ter dano. Vamos ver como é que corre. Pô. Exaustão. Pois é. Ok. Purificamos. Não faz mal. Faz assim. Exaustão vai ser cura grátis. Portanto. Pode ser. Que dê sem problemas. É quando ela chega. Ao especial. É que leva o ferrão poderoso para nós. Ok. Ok. Pronto. Oh não. Não. Não estava à espera disso. Que o projeto é o de energia. Não era para mudar o modo idiota. E vai. Porquê que eu mudei o modo? Fiz o compo para entrega especial. Cacete. Vamos revivê-lo. Não. Tem que ser com o Homem Psycho. Não quer saber. Ele consegue. A exaustão vai ser comida para nós nos regenerarmos. E é só ter cuidado. Primeiro especial. Não é o melhor. Mas eu queria fazer isto na mesma. Vem embora lá. Pronto. Algo que eu também. Tenho que ter sempre. Atenção com ele. É que. Como ele ganha menos poder. Dos golpes. É um bocadinho mau para entrega especial. Só assim naquela. Ok. Deu para parar pelo menos. Oh. Olha também. Ok. E usar o especial. Ainda bem que não usei. Porque ainda estava com a kill. Do ferrão poderoso dela. Ok. Ok. Dá para fazer counter. Boa. Pronto. Antes que ela usasse. Usasse. Chegasse ao especial. Ok. Sabendo que dá para ir. Logo. A mão especial dela termina. Já ajuda imenso. Ok. Espera. Estava com duas cargas de entrega especial. Cacete. Ok. Tenho que ter cuidado. Que eu agora estou a ganhar demasiado poder. Mas vamos. Estou a ir logo a seguir. Aos especiais dela. E mais calma. Aos. Estás defendeste. Porque para mim. Se usamos o especial. Mas eu não queria usar o especial, já estava a assustar. É, por isso que eu já bloqueei. Ok, espera. Pronto, para o final terminar. Agora, pombas. Agora. Não é solo. Também convém esperar um bocadinho. Mesmo que não atingi ela, pelo menos gastámos o poder. É o que importa para mim. Querias? Não convém atacar porque eu não quero demasiado poder. Pronto. Não vou atacar já. Pronto. Se não, se desse um golpe e depois de um especial. Escava ela ao ferrão. A barra e dava-me o ferrão neste caso. Contraviso a mesma coisa. Agora, como tinha pouco poder, chegamos lá de seguida. Agora. Sabias, iria muito bem a luta? Ok. Estava a comunicar o golpe, mas não correu mal. Pronto. Estamos quase. Ah, a sério. A sério. Estava tão perto do sol. Quase sol, vá. Homem Psycho. Pacienciazinha e dá para perceber o que é que é preciso fazer. Em relação ao counters. Ainda não terminámos a luta, mas... Ou alguém que impeça proezas ou apenas manter qualquer campeão neste ritmo. Só mesmo para terminar a luta. Ah lá. Pronto. Estava difícil. Porque ela estava com o modo psionico e não estava a levar quase dano nenhum. Mas está feito. Pronto. Como eu estava a dizer? A ideia contra ela é alguém que impeça proezas. Por exemplo, Nimrod. A própria Sentinel Omega. O Capitão Sam ou o Homem Psycho. Só que a melhoria não foi o melhor. Em termos de sacrificar dano pela utilidade. Mas... Acho que qualquer campeão conseguirá fazer esta luta com aquela paciência. Porquê? Porque debitações para nos curarmos. O que é bastante bom. E depois o Prêmio Especial não é o mais complicado de esquivar. É ter atenção ao que é o primeiro momento inicial de energia. Depois o lançamento da espada. De resto, não me parece muito complicado. Pode-se levar alguém tipo Místico ou Motocard Fantasma Cósmico para remover os bónus. Mas o problema não é os bónus. O problema vai ser depois é... A parte das proezas passivas. Mas... Não foi o pior mês em termos de dificuldade. Eu ia sentindo a Omega com alguma paciência dele. E com uma vingança. Mas... Gostei!